um breve vídeo aqui do Blackbird lançamento zerado na caixa opção de configuração, vou pular essa parte estabilitado no 3G, fiz uma rápida navegação pela internet usando minha rede sem fio 3G no YouTube, vou acessar qualquer vídeo aqui o vídeo do Pelé aqui vou sair aqui, voltar aqui, tá na página do Blackbird aqui volta bem gente, é isso aí, era só para vocês conhecerem mesmo o aparelho estou com esse lote de 3 peças, chegou para mim ontem vou desligar ele aqui todos na caixa e completos acompanha eles aqui, o aparelho manual, inglês fone de ouvido estéreo original bateria carregador com 3 opções de pino, europeu, 2 em padrão brasileiro mesmo, um novo, o antigo, capinha em cor original Blackberry e cabo USB para transmissão de dados enfim, não tenho melhor então está pronto vamos ver vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.